Fala, famílios! Tudo bom com você? Ai, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, a mãe, gente, tá boa. Ai, saudade da tua mãe, manda um beijo naquela linda, maravilhosa. Ai, gente, vamos lá, vamos pra nossa quinta, quinta não, louca, quarto, não sei nem onde que eu tô. Quarto passo, quarto passo, gente, por que quatro? Porque tem o três, o dois e o um antes. Se você não assistiu as três primeiras aulas de como montar um plano de estudos, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, os três primeiros links. Tudo bem, gente? Não fica aflito, assiste lá, volta pra cá, não tem problema. Essas aulas, elas podem ser vistas separadamente, mas o ideal é que você assista na sequência. Acho que fica um pouquinho melhor, organiza melhor a tua cabecinha aí, certo? Mas antes de começar esse vídeo, tá vendo o botãozinho aqui, vermelho, pulsante, sensual, do amor? É o inscrever-se? Já clicou nele? Não clicou? Oh, meu Deus, por que não? Tá querendo me irritar? Já clica no botão, gente. Já dá like nesse vídeo incrível, maravilhoso. Eu tô falando pra você que é maravilhoso, acho que eu vou mentir pra você. Eu tô aqui falando como que organiza... Organiza... Como que organiza seus... Meu Deus. Como que você pode organizar essa sua rotina de estudos incríveis, maravilhosos ao longo desse ano? Pra quê? Pra ser aprovado, porque esse ano é o ano da sua aprovação, não é mesmo? É mesmo, eu sei, eu sei o que eu tô falando. Então, olha lá. O que a gente vai ver hoje? Interesse nos estudos. Como se manter interessado, né? Como se manter... Como manter esse interesse durante o ano de estudos aí, gente? Porque nós somos complicados, né? A espécie humana, ela é um pouquinho complicadinha, né? A gente dá umas mancadas com a gente. Então, vamos lá. Como manter o interesse nos estudos? Eita. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Então, vamos fingir que nada aconteceu. Vamos continuar aqui, ó. Como manter o interesse nos estudos? Vamos começar. Vamos falar. Matérias amadas versus matérias odiadas, todas caem na prova. Gente, nós temos que lembrar o seguinte, né? Nós temos mais... Todos os seres humanos são assim, né? Nós temos mais facilidade com... Facilidade com uma ou outra matéria e menos facilidade com outras. Normal. Tudo bem. Não tem problema. Supondo que eu tenha um pouco mais... Não é dom, tá, gente? É facilidade. É aptidão. Eu tenho uma facilidade. Supondo que eu tenha uma facilidade maior com língua portuguesa, com matérias de humanas... E uma dificuldade um pouco maior, assim, com matemática. Mas eu sei matemática, tá, gente? Regra de três tá aí pra isso. O que a gente costuma fazer? O que a gente costuma colocar em prática? Pô, já que eu não gosto tanto de matemática, eu vou colocar essa matéria lá pro final da semana. Pra eu estudar no final da semana. E como eu gosto muito de língua portuguesa, na segunda eu começo estudando língua portuguesa na minha rotina de estudos. Tá em uma falha, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Quanto mais dificuldade você tem o conteúdo, você tem que colocar ele sempre muito mais próximo do começo da semana, que você tá um pouco mais descansado. E aquela matéria que você tem um pouquinho mais de facilidade, mais pro final da semana. Porque você já vai ter uma facilidade pra entender o conteúdo, pra fichar, pra anotar, pra fazer exercícios e tudo mais. Mas, gente, de forma geral, todas caem na prova. Não adianta. Ah, mas eu vou estudar uma e a outra eu vou estudar menos. Vai cair na prova do mesmo jeito. Vai ter que estudar. Como que eu vou manter o interesse nos estudos? Primeira coisa, a gente tem que tirar esse pensamento de que eu odeio um conteúdo. Existem estudos, eu gosto muito de basear todas as aulas, todas as técnicas em estudos científicos, né? Existem estudos que falam que a palavra tem força. E se vocês pesquisarem algumas coisas na internet, vocês vão achar coisas bem interessantes referentes a isso. E aí a gente treina o nosso cérebro pra odiar certos conteúdos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E aí você acaba realmente não conseguindo fixar esses conteúdos, porque o cérebro é seu melhor amigo. Se você fala que você odeia algo, ele vai falar, eu odeio isso também. Porque tamo junto, você tá entendendo? O cérebro olha pra você e fala, tamo junto, tamo junto, eu também odeio. Vamos lá. Tendência de estudar sempre o que mais se sabe. Falei disso, o seu cérebro sempre vai fazer isso com você. A gente é ótimo em história, vamos estudar mais história. A gente é ótimo em literatura, vamos estudar mais literatura, porque dá prazer. A gente gosta de fazer aquilo que nos dá prazer, né? O plano de estudos ajuda a corrigir essa tendência, pra que você mantenha o interesse nos estudos. Lembra que eu falei? Você bota um plano de estudos colocando as matérias que você tem um pouquinho mais de dificuldade no começo da semana, né? E as que você tem mais facilidade um pouquinho pro final. Claro que você vai mesclando, né? Não precisa deixar tudo pro final, ou tudo no começo. Eu odeio tudo, então o meu começo da semana vai ser tudo que eu tenho um pouco mais de... Vamos falar odiar? Vamos falar a palavra que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas que eu vou superar essa dificuldade. O plano de estudos vai ajudar você a corrigir essa tendência, né? De perder o interesse nos estudos por não ter tanta facilidade com o conteúdo ou com o outro. E até invertê-la. O ideal, gente, é dedicar mais tempo ao que menos se sabe. É meio óbvio? É meio óbvio, mas vou ter que falar o óbvio. Se eu tenho um pouco mais de dificuldade em química, eu vou estudar um pouquinho mais de química. Por quê? Porque eu tenho que superar aquele probleminha que eu tenho ali com a química nesse momento. Então eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo pra isso. Média por matéria. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que você... Olha só que exercício interessante pra você prestar atenção. Você vai lá no nosso site, aí você percebe que vão ter alguns simulados de língua portuguesa. Aí você entra em site de outros professores, vão ter também simulados e tudo mais. Faz só esses simulados, tudo bem? E aí você vai perceber aquela matéria que você vai muito bem, tá? E nem precisa ser nesse site, tá gente? Pode procurar na internet também que tem. Então você vai perceber aquela matéria que você vai muito bem, aquela matéria que você vai muito mal e aquela matéria que você vai mediano. Essa técnica que eu vou ensinar aqui pra vocês, ela vai servir principalmente quanto mais próximo da prova você estiver, pra você se manter interessado naquilo. Então olha só, uma furbica aqui. Tudo bem. Então, uma eu vou muito bem, uma eu vou muito mal e uma eu vou mediano. O que que eu vou... Quando eu estiver próximo da prova, olha só o que eu tô falando. Isso daqui não serve pra quando você tá começando a montar um plano de estudos no comecinho do ano, ali, quase na metade do ano. Quando você tá muito próximo da prova, o que que você tem que fazer? Vou muito bem, vou muito mal, vou mediano. Qual matéria que eu vou estudar pra tentar superar? A que você vai mediano. Você tá entendendo? Porque essa que você já tá indo mal, como tá muito próximo da prova, não vai dar tempo de você realmente rever todo o conteúdo, tirar toda aquela sua dificuldade. Então, o que que você vai ter que fazer? Vai muito bem naquela matéria que você gosta, que você vai muito bem, aumenta a sua nota na matéria que você vai mediano. Assim, você faz uma boa média. Tá sacando? E assim você faz o que? Se manter interessada nos estudos. Porque você fala assim, pô, mas já tá chegando a prova, não vai dar tempo de estudar. Porque senão você começa a se estressar, você começa a perder o foco. Pô, mas eu tô indo muito mal, sei lá, em física. Tem professor bom aí pra te ajudar nisso na internet. Tô indo mal em física. Mas agora já não dá mais tanto tempo, porque a prova é mês que vem. Então eu vou estudar aquela matéria que eu vou mediano, junto com aquela matéria que eu vou bem, porque eu vou suprir a nota ali, aonde pode ser que eu perca alguns pontos. Beleza? Mas se você montar esse planinho de estudos ali bem no comecinho, você não vai precisar fazer isso não. Você vai conseguir levar todas muito bem. De verdade mesmo. O cérebro obedece aos comandos recebidos. Sem questionar. Como eu disse, ele é o nosso melhor amigo. Falou que odeia, ele odeia também. E ele não é falso não, né? Porque a gente tem uns amigos meus falciando aí. Fala assim, ah, eu odeio fulano de tal. Eu também odeio. Aí chega no fulano de tal e fala assim, nossa, eu adoro você. Sabe essas amigas aí? O cérebro não, gente. O cérebro ele é fiel a você. Você é a pessoa mais fiel que tem a você. Ah, o cérebro é o cérebro dele. Ele não questiona você odiar uma matéria. Apenas vai odiá-la. E se você fizer isso, é difícil que você... Pensa aqui comigo. Você precisa do cérebro pra entender a matéria. Mas você colocou nele que você odeia aquela matéria. Ele odeia ela também. Então como é que você... Você tá entendendo a nossa dificuldade aqui nesse momento? Temos que superar. Tente não ter rejeições. Treine o seu cérebro. Coloca na mente, ó. Eu tenho dificuldade com essa matéria, mas eu vou superar essa dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu vou estudar mais essa matéria. Pra que você passe a gostar dela também. Você está treinando o seu cérebro. Isso não é maravilhoso? Isso é possível cientificamente. Então eu não tô falando algo aqui que... Ah, pode ser uma utopia. Não é utopia não. Você consegue fazer isso daqui. Beleza, gente? Um estudo dinâmico ajuda a superar as distrações. E para isso... O que é esse estudo dinâmico, né? Faça o seguinte. Dinâmico é quando você lê a matéria. Faz exercício. Faz um simulado. Faz um fichamento. Que eu vou explicar como fazer esse fichamento. A ficha resume e tudo mais. Olha lá. Resolução de exercício. Você estuda a matéria. Estuda o conteúdo. Suponhamos que você está estudando... Formação de palavras em língua portuguesa. Conteúdo de formação de palavras. Você estudou todo o conteúdo de formação de palavras. Viu todas as técnicas lá. Como que eu formo as palavras em língua portuguesa. Né? Justa posição. A aglutinação. Você estudou tudo. Beleza. A resolução de exercício com consulta. Faça uma resolução de exercício com consulta. Logo após a leitura da teoria. Por quê? Porque a gente aprende mais toda vez que a gente resolve o exercício. E como a gente está treinando para fazer uma prova, gente. Você tem que estudar fazendo a prova. Para você fixar que você... O seu cérebro tem que entender aquilo ali, ó. Eu estou estudando esse conteúdo aqui para fazer isso. Para resolver exercício. Então, quanto mais exercício você faz, mais facilidade você tem com o conteúdo. Presta atenção. Você compreende melhor os conteúdos. Percebe detalhes e inicia fixação. Tudo de forma natural. Exercício. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Exercício é a melhor coisa. É a melhor coisa que você pode fazer para fixar conteúdo. E também ele te ajuda a entender quais são os conteúdos que sua prova mais pede. Por exemplo, você vai fazer lá a prova do Enem. Ou com curso, ou vestibular. Vamos pegar o Enem como exemplo. Vai fazer a prova do Enem. Aí você está resolvendo lá a área de linguagens. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Aí você percebe que na parte de gramática e linguagens. Já estou dando a dica. Cai bastante exercício sobre conjunção. Orações subordinadas. Por quê? Porque você está resolvendo exercícios nos três últimos anos, por exemplo. E percebeu que nos três últimos anos, esse conteúdo caiu. Porque raios você não vai estudar esse conteúdo para o quarto ano. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a resolução de exercício, a resolução das provas. Te ajuda nisso, gente. É muito fácil, sabe? É muito simples. Você pega a técnica, aplica a técnica. Não tem como errar. Você vai se manter focado o ano inteiro. E para eu te ajudar, entra lá no nosso site. Correção de redação detalhada para você. Tem também os nossos cursos em videoaulas, certo? Tem curso de Enem, vestibular, concurso público, gramática completa. Então, tem para todas as necessidades. Tem também o nosso facebook.com.br Redação em gramática. Por quê? Porque lá na nossa fanpage a gente posta muitas diquinhas. Muitas coisas maneiras. Muitas coisas divertidas também. Porque a gente também não para. Meu Instagram. Que eu também posto muitas coisas lá legais. Dicas. Algumas coisas do meu dia a dia. Porque meu dia a dia é muito agitado, gente. Minha vida é realmente uma balada. E também não deixa de se inscrever aqui no canal. Dá like nesse vídeo maravilhoso. E compartilha com seus amigos. Um beijo. Até a nossa próxima dica. E tchau.